Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Humankind aqui no canal do Wacky, mas pra vocês verem vocês comigo, vamos continuar nossa campanha no último episódio, nós conseguimos fundar nossa nova cidade aqui, que inclusive nós estamos fazendo agora uma piramidezinha, porque é piramide is the way, certo? Beleza, galera, então vamos continuar nossa campanha aqui, eu poderia acelerar as coisas aqui comprando, né? Esse lugar aqui é o lugar que mais tem tecnologia, talvez, adquirir com população, eu posso comprar coisas com população, tá? E é uma coisa que também é novinha, eu não sabia, galera, eu não sabia, tá? Mas beleza, então a gente tá explorando esse ébano aqui finalmente, né? Eu gostaria de explorar mais recursos de luxo, se possível, e salvo engano, vou até clicar aqui, deixa eu ver, artesões, posso, só tem aquilo ali que eu posso explorar? Sério? Não é nada? Nossa, que tristeza, isso aqui eu posso explorar? Posso, mas daí eu tenho que construir com esse cara, né? Ok, gotcha, tem que ser um anexado desse cara aqui. A gente eventualmente tem que fazer isso aqui, tá, galera? Então eu vou fazer de uma vez por todas, porque vai aumentar a quantidade de dinheiro que eu tô fazendo, e a quantidade de produção continua a mesma, certo? Beleza, ok. Então faz aí, por favor, vamos comprar isso aqui de uma vez por todas? Por que não? Vamos começar a explorar aquilo ali, e agora eu tenho 70 de 73, vamos construir isso aqui agora pra aumentar a nossa estabilidade. Ah, e nossa estabilidade seria bom aumentar ela aqui, pronto. Mas lá, infelizmente isso aqui eu só posso comprar com top, né? Que não é minha intenção aqui. O lugar aqui não tá anexado ainda, não me lembro, deixa eu... Não, não tá. Que custa tipo um milhão de reais pra anexar, talvez um pouco mais do que isso, 510 de coisa, ou passar de era, deixa eu ver aqui, estabilidade anexada, não, eu quero evoluir, perdão. Eu quero evoluir, tá escrito aqui. Evoluiu seu posto avançado pra nossa cidade, após a conclusão, seu poderá pra morar na infraestrutura, etc, abordo, abordo, a população, tá, beleza, ok. Ah, legal. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, o que que nós vamos fazer, tá? Ah, eu tenho que começar a usar os botões aqui. Esse cara aqui eu já desativei a autoexploração, porque em particular eu quero construir um posto aqui, pra eu ficar do lado de dois recursos de luxo aqui, tá vendo, galera? Esse cara aqui foi extremamente esperto, ele, com um carinha só, já reivindicou dois recursos de luxo aqui, o que é maravilhinho pra ele, né? Ah, e em particular ele ainda tem outras coisas ali em cima que pode reivindicar. E além disso tem um outro amiguinho aqui, né? Esse outro amiguinho aqui também tá fazendo zoeira. Tomara que ele não faça zoeira por muito tempo. Ah, basicamente isso. E aí você, eu quero propor tratadinho de comércio, propõe aí, é nóis, recusou, oh crap, oh no, crise, crise. Já caso, usado. Dez turnos, crise, tá bom. Crise, olha isso, detalhe que ele fez comigo, né? E ele rejeitou. Ah, conversão cultural iniciada. Ah, irá entrar na esfera de influência de arapianos. Quem? Ah, o ar. O que? Absoluto. O que? Absoluto não irá entrar na esfera de influência. Ah, esse negócio aqui. E o que isso quer dizer exatamente? Não sei o que quer dizer exatamente. A única coisa que eu sei é que eu preciso urgentemente de um posto avançado aqui pra esse cara não entrar na esfera de influência aqui. E será que eu perco meu posto avançado por conta disso? Minha cidade? Sei lá, de qualquer forma parece ruim, né? De qualquer forma não me parece bom. Construir isso aí, tá? A gente precisa terminar isso aí, construir um negócio maravilhinho. Eu preciso urgentemente melhorar a quantidade de comida. Infelizmente isso aqui não me ajuda, né? Eu não tenho negócio aqui ao redor. Isso aqui, fazendeiros. Eu tenho dois fazendeiros. Me dar espaço pra mais um. Talvez aqui me ajude. Irrigação é por rio, né? Regerimento para rio. Na verdade a gente tem bastante rio aqui, então isso aqui me parece uma boa ideita. É isso aí. Pra gente crescer um pouquinho mais. Você tá indo ali pra baixo. Esse cara aqui não tá fazendo nada. Por favor, movimentos pra cá. Mas tá possível ter um negocinho ali. A gente quer pegar ele. A gente vai pegar ele e depois voltar pra cá. Infelizmente isso aqui é o início de um rio, né? Então o noturno acaba. Vai acabar depois. Ah, proposta. E aí, o que você quer? Isso é algo que você precisa ver. Bom, aceito. Um requerimento de um amigo não é uma coisa. É amizade. Ah, aqui é amizade. Ok. Um jogo de profecia. A gente vai silenciar. Vai causar menos 80 de dinheiros. Isso aqui vai dar menos 5 de estabilidade por 10 turnos. Ou menos 200 por 10 turnos. É ruim como a gente tem dinheiro ali, né? A gente é o cara do dinheiro. Então não dá dinheiro ali. Falando em dinheiro, isso aqui nós já conseguimos uma estrelinha. A gente tá indo pra próxima lá. Deixa eu ver outras coisas. Precisa um pouquinho mais de influência. Tá demorando, né? Recompensa pra reivindicar territórios. Geralmente você precisa de influência pra isso. Também tá demorando. Então, início. Terminou tudo. Nothing to do. Ganho de populacion. Pegamos o tesourinho ali. Maravilhindo. Aquele cara chegou ali também. Tá explorando, né? Então, vem. Se pudesse ver você ali. Não acho que é uma boa ideia, na real. Aqui é 573 de dinheiro. Então, falta muito ali pra gente terminar. Vai dar pra fazer o que eu quero. Aqui eu tenho um pontinho, né? Deixa eu... Tá ali, não consigo. Eu pulo pra cá. Vale a pena, né? Vai demorar a gente fazer. Então, tudo bem. É isso. Novo ciclo. Sim? Por favor. Vamos... Nossos detalhes aí. Nossos detalhes hitos. Mais 10 estabilidade pra toda a cidade. Se eu vier pra cá... Se eu vier pra cá, vai dar o quê? What? Menos... Ah, não. Menos 50% do custo de contratar exército. Ou 50% do custo de assimilar. Assimilar tem custo? Nem sabia. Não quero nenhum dos dois. Vai ser mais barato aí. Informação básica. Eu posso ir pra cá. Ou pra cá. Já foi. Isso aqui, direito. Já foi também. Aqui. Tá bom. Aqui eu posso... Menos 50% do custo industrial de unidades. Ou mais um de força de combate. Faz mais um de força de combate. Porque... Isso. Não pode ser feito porque falta 50 de influência. Não, não foi não. Não foi não. Não foi não. Isso aí tá precisando do custo de criar posto avançado. Oh... Oh... Oh God! Ou menos 20% do custo de anexar posto avançado. E 20% do custo de absorver a cidade. É hora da sua primeira batalha. 50% tá. Então estou mais longe do progresso. Esse próximo daqui. Ficar no centro. É bom. Eu não me lembro exatamente porquê. Mas em teoria é bom. Tá. Faz o teu favor. Quer? Hum... Rabelino. E respeito pela autoridade. Tá rolando aqui. Porra... Just... Be careful. Fanaticism. Espera. What? Vai. Não. What? Não. What? Não. What? Não quero. What? Por que você tá... Batalhando comigo? Eu... Eu sou... What? Eu sou um coisa ou um coisa? Eu sou um coisa ou um coisa? Eu quero usar sua proposta de tratado. Roubaram a população para marreiro usando afinidade agrária. Você me atacou. Os arpianos atacaram os seus exércitos. Ah... E aí? Essas são minhas reclamações. E aí? É... Pacto de não agressão? Eu ponho aí. Recusou. Aparentemente teremos guerra, galera. Ah... Você me atacou. Sacaram os seus exércitos. Você já tem exigência. Pagados, então. Se injuro, precisa ser punida. Até suas exigências sejam assentes. Retiradas. Todo o comércio entre seus impérios ficará suspenso. E as fronteiras serão fechadas. E aí, migão? O que é que nós vamos fazer? 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 Cara, que coisa Eu ainda posso movimentar Mas eu não posso movimentar Pra onde eu quero, na verdade eu posso Entra pra cá, por favor O cara aqui, eu não consegui movimentar ele Eu vou colocar esse cara junto com isso aqui Realmente eu vou fazer Gostei, galera Não gostei Reação negativa dos cívicos Bom, por que? O que que rolou? Mas onde for esse combate O cara não tá curtindo, legal 435 de grana Não dá pra fazer muita coisa Não entendi direito o porquê da guerra, galera E eu nem vi qual unidade me atacou Pra ser muito sincero A gente ganhou ali Mas eu realmente não entendi o porquê que ele me atacou Não entendi Legal Ah, vamos pra cá Que terminou de construir o que a gente tava construindo Não, na verdade aqui Ah, eu tenho que Eu tenho que solucionar isso aqui Recusa Bom Entendi Você, por favor Ah Que tem E você Vamos conseguir mais alguma coisa A gente tá explorando os dois recursos Tá bom Os arpeanos aparentemente quer aquilo ali Interessante Interessante Consegui colocar uma torre de vigia ali Não Torre de vigia conta pra cá Torre de vigia faz Visão pra guarnição Torre da praça Não Ah, eu não quero torre de vigia não Aqui eu quero Já farei isso público Estabilidade Estabilidade é uma boa, né Tá com 68 Pode diminuir um pouquinho Já não tem problema Seria uma boa Consumir ali Ah, isso aqui dá Mais poder de comércio Isso aqui dá Alimento pra rio Em particular Nós temos bastante espaços aqui Em rio Então Faz aí por favor Perfeito Ok Ah E em particular Ainda, né Nós queremos eventualmente Colocar um negocinho aqui Eu preciso de Trinta de influência Mais um túnel a gente consegue Fazer Termina o túnel A gente vai reivindicar Esse território Urgentemente Urgentemente Não Debate e discussão Não são os tempos passos Agora As coisas que uma geração A gente aprende Pode ser passada para a próxima Via algo mais relícível Que as histórias de campfire Por favor O cara reivindicou aqui E eu vou reivindicar aqui É um lugar maravilhoso Mas eu realmente preciso reivindicar Por causa dos negócios luxos aqui Ah Eu tô vendo aqui Ele não pega aqueles 5 de produção Que é uma pena Viu É uma pena Não pegar aqueles 5 Realmente bem triste Realmente bem triste Reivindica aí Que agora ficou conectado Então isso aqui Fica na minha influência Legal Posso criado E agora eu preciso Juntar granas Para anexar esses lugares Realmente eu preciso Esse cara Ele pode se recuperar Aqui Cadê? Você Eu quero clicar em você Por favor Segura aí Você eu já tirei O bagulho X aqui Da auto exploração Tirei o bagulho X E por enquanto é isso Deixa eu ver como é que tá Ah isso aqui Isso tem primeiro Como é que eu vejo Não dá pra ver Ah o que você tá falando Pera Ele não quer agressão Comércio Ele tem um monte aqui Pedra preciosa Obsidiano Tintureiro E incenso De alguma forma Cara Aqui só Contando Valo Mas não tá contando Ébano Você não pode comprar Seus próprios recursos Tá bom Já entendi Se eu clicar aqui Num recurso dele Esse é esses caras Tá bom Eu sei Eles tem um monte De recurso ali Comércio Ele ia pedir um V1 de 100 Comprar isso aqui Pode comprar Enquanto tem crise Crise por 9 Tá bom Ok Gotcha Entendi Ah Se eu consigo anexar alguma coisa Não tudo muito caro 230 pontos 230 pontos 230 pontos Legal Até porque eu já anexei Dois negócios dele Então De boa De boa E aqui Falta 5 turnos Pra fazer isso aqui Eu tenho que acelerar Essas construções aqui Galera Pra acelerar O crescimento Isso aqui Tá rolando aqui Novo cívico Mostra os detalhes Detalhes que é Mais um de limite de cidades Ou estabilidade Pra capital Limite de cidades Me parece um pouquinho melhor Limite de cidades Me parece um pouquinho melhor Eventualmente a gente pega aquilo lá Limite de cidades Vai ser maravilhoso Não que a gente tenha ponto suficiente Agora pra fundar uma cidade Mas uma cidade Aqui não é o melhor lugar Esse ponto aqui É um bom ponto pra cidade O ponto aqui já tá anexado Esse ponto aqui tá anexado E esse aqui tá anexado Aqui uma cidade não é bom Aqui a cidade é maravilhosa A gente já fundou Algum outro ponto pra cidade A gente poderia pegar isso O lugar aqui é bom Cara, talvez esse lugar aqui Seja bom Vem aqui, ó Porque são dois recursos de luxo Ao redor Comida Um pouquinho Tem um pouquinho de produção Assim, nada é maravilhoso Mas um pouquinho, né E são dois recursos de luxo Que é ébano E chá Talvez aquilo ali Seja is the way Tá Vamos pegar aqui agora Mesca Peguei esse negócio aqui Seria interessante Começar a ter quartéis, né Pra ter menos 10% ali De custo Nas unidades, né E pra ter reforço de guerra E tudo mais Vamos pegar isso aí Porque estamos sendo ameaçados Né, galera Vamos passar o turno Ok Turno passado Ela tá indo embora, né Porque resolveu que ir embora É mais legal Ganhou 40 de dinheiro Lá pra mim Não vou reclamar Maravilhindo Inclusive ele tá do lado Aqui do negócio De criar o posto Que eu queria E assim Em um abrastem Não é um abrastem É um bom ponto? É um bom ponto É maravilhoso? Não, cara Não é maravilhoso Imagino eu Que tem pontos aqui melhores Imagino eu Que tem pontos melhores Não quero isso aqui não Em particular Tinha um lugar aqui em cima Que era assim Tipo Puxou beleza, né Acho que eu não consigo ir pra lá Não agora Tá Segundo, galera E galera Tô fazendo uma movimentação aqui Primeira coisa É levar esse cara lá pra cima Que eu preciso fazer um posto lá A segunda coisa É trazer esse cara Pra cá Por favor Mais nada possível Pra proteger esse posto aqui Importantíssimo E você Eu vou ligar a autoexploração Deixa ele explorando aí Que é nóis Esse cara chegou aqui Maravilhinho Protege esse posto aqui Por favor Esse cara aqui Tá ok E aqui Você Ali não Tem a missão Terra dos mortos Que que é isso? Trabalho forçado pra queima Vai dar indústria E menos estabilidade Menos estabilidade Não me parece uma boa ideia Com quartel 10 de alimento Menos 20 O custo de indústria De terrestre Mais 20% No custo De indústria De unidade naval Vai dar mais 10 de alimento E privilegiar Que dá 50 de fé Cara, é nóis Privilegia aí Que é nóis Privilegia aí Que fé Enfim É bom Não sei Simplesmente Eu acho Que é fé O que que tá rolando Remit com o território Nossa fronteira Ah, remit com o território Nossa fronteira Aonde? Não, eu não sei Isso aqui Isso aqui Essa expressão É eu Refraindo De rir De rir O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá fazendo Apoio Apoio de guerra Da população Ah, conforme Eu vou renunciando A população Começa A me dar apoio De guerra Ah Renuncie A criação De uma exigência Isso aqui faz Exigir Eu não sei Minhas exigências Pagados Então Ahm Vai pagar Duzentão Por isso aqui Ahm Eu sei disso aqui Não Não Um dos de nós Estou nascido Para governar Os outros São como você Não gostou da minha proposta não E foi um misclick Só para deixar claro Eu não queria propor não Eu queria ver O que precisava Para propor Ahm Mas não deu Renuncia Aí Tudo é perdido Se não Se não É perdido Que exigência Ok Resolvido né Resolvido eu acho Beleza Eu deveria estar mais focada Nos recursos de luxo Realmente deveria Eu acho que isso aqui É o primeiro Grande erro Que eu estou Cometendo Tá galera Eu realmente acho Vamos passar o turno Eu preciso de mais dois turnos aqui Que eu quero fazer um negocito Aqui galera É isso Cuidado obtido Vai Onde Lá Perfeito Quem Ahm É um exército inativo Que é Você É uma cavalaria Oh no Você vai me atacar né Você vai me atacar Não vou Eu quero Eu quero Quero ficar quieto Aqui Eu acho que aquele cara Ali vai me atacar Eu tenho unidade próxima Não tenho Chame a unidade mais próxima Será que já é o fim Da nossa brincadeira Aqui galera Espero que não né Vamos construir umas unidades Aqui que o negócio Tá feio Ah Constrói Cavalaria eu acho Tem que você é Penedor né Penedor tem Dezesseis de ataque Dezenove Você tem dezenove Ok Nós tem seis de movimentação Quatro E você tem quatro Ok Ah Deixa eu Voltar uma cavalaria aqui Pra precisar Ela não se movimenta Ah E vamos aqui em Kerna De novo E vamos construir Trenheira aqui galera Que é isso Distrito comercial Que vai dar três Dinheiro menos Estabilidade A gente tem 83 pontos De estabilidade Que é maravilhoso Ah Fortificar Que é nóis Três turnos Fortificando Fortificar em qualquer Lugar na verdade Poderia fortificar aqui Não Aqui eu poderia Poderia Desde que eu anexo O lugar Então eu posso Interessante Aquele lugar ali Eu ainda não posso anexar Então não fortifica nada Vamos construir aqui Então galera Mais negócio aqui Mais ciência Mais ciência não é ruim Espaço pro negócio ainda Negócio que vai ser Em três turnos somente Nossa produção aqui Tá insana Faz isso aqui Já deveria ter feito isso aqui Por que eu não fiz ainda Dois turnos Ok Dois turnitos A gente termina aquilo ali Termina o turno Cara Eu tô com medo De alimentar a cara De verdade Enquanto Eu consigo Uou Trinta e dois Tenho Vinte Ou não Vou aumentar Tá cara Não Menos mal Ufa Tá bom O que que dá pra fazer aqui galera Dá pra eu criar Essas coisinhas Essas coisinhas aqui Mina de cobre Ou distrito dos artesões Por que Isso vai me permitir Tirar aquilo ali A mina de cobre Vai me dar mais três de ciência Isso aqui vai me dar Três de dinheiro Três de ciência Não posso construir É cobre não é? Não não é Isso aqui na verdade É pedra preciosa Então tem que ser Distrito do artesão ali mesmo Mas eu também não posso fazer Perder aquilo ali Vou explorar aquilo ali É isso? Eu acho que é É cobre Ah por que Ah por causa disso aqui Eu posso construir Uma mina de cobre Aqui por exemplo Então faz aí Thank you Velho Mas tem um pouquinho De ponto de influência ali Mas construiu um bagulho Legal Você fica aqui por enquanto Posicionado aqui Defendendo esse lugar Porque eu realmente acho Que vai dar merda Conseguiu anexar essas coisas? Consigo Ah Se eu anexar você Aquele negócio ali Só tem então Porque isso aqui tem bem menos Eu quero por favor Anexe aí que é nóis Anexe aí Agora Esse lugar aqui Tá ganhando isso aqui Maravilhinho Beleza Exatamente o que nós queríamos E Você tá construindo o que? Irrigação ainda Ainda falta um turno Eu poderia comprar aqui Com 99 E já começar o turno Com essa Não é Aqui tem um monte de coisa Que a gente precisa Cadê o negócio Que dá Indústria por montanha Isso aqui né Indústria por montanha É bom Termina aí Eu vou aumentar muito Nosso crescimento É insano aqui Por favor Indústria por montanha Agora Se bem que eu não estou Em montanha aqui galera Isso não é contado Com montanha Certo? Rio e floresta É Não é não Não é não Talvez isso aqui Seja montanha Floresta Rio e nascentes do rio Não é rio Ok Eu quero irrigação Então Irrigação Iris Irrigação Irrigação Cara Eu sou Cego Vendo irrigação Fazer Vendo de animais Galera Galera Eu realmente não entendi Exatamente o que aconteceu Tá Como eu não entendi Uma das coisas que eu quero construir aqui É um distrito dos artesões Para capturar esse chá aqui Em particular Isso que vai me dar um pouquinho De comida Vai me dar dinheiro Eu realmente quero aquilo ali Eu acho que vai valer A pena Tá bom Eu estou quase trazendo Esse cara para cá Quase trazendo Quantos turnos aqui? Dois Se eu trazer para cá Continua em dois Então para mim está maravilhoso O que vai aumentar bastante Nossa produção de comida E por enquanto está ok Legal Deixa eu ver Esse exército Esse exército está fazendo nada É um batedorzinho Seria interessante Eu quero ver se eu consigo juntar Galera O batedor Com esse exército aqui Eu ainda não testei Juntar duas unidades diferentes Seria interessante Descobrir isso Você por favor Dormindo aí A gente pode passar o turno? Não tem Exército ali completando Movimentações Completo aí que é nóis Legal Interesse Você seria interessante Criar um posto aqui É o que a gente está esperando Se não me engano É Por causa desses dois Negócios Certo? Exato Vamos criar esse posto aqui Sim Quatro turnitos ali Para criar Deixa esse cara Esperando aqui E vamos Era você que eu queria Era né O lugar que é excelente Mas aquele lugar ali Tem dois recursos de luxo Aparentemente Recursos de luxo aqui É uma coisa Insanamente Forte Tá galera Então Vou dar uma aguardada Eu acho que isso está ok Galera Eu vou encerrar Esse episódio Eu vou encerrar Esse episódio Muita coisa já aconteceu Estou feliz Com o que nós temos Até agora Não está assim Maravilhoso Mas está bem decente E é isso No próximo episódio Nós vamos tentar Anexar esse lugar aqui A nossa Na pata Seria bem interessante Se isso pudesse acontecer Mais do que um prazer Ter vocês comigo Espero vê-los em breve Aquele abraço do ar E até mais Tchau Tchau